O Luizinho é o maior campeão da história do Vasco, 20 conquistas. É isso mesmo, Luizinho? É, a estatística desde que eu ainda jogava aqui, já tem um bom tempo, né, eu me ausentei, os gramados, foi passado pela estatística do próprio clube, né. Mas o Felipe anda dizendo aí que foi ele e tal, mas ele não disputou o tri estadual, o tri de 92, 93, 94, aí tem as taças Guanabara, taça Rio, torneios internacionais, tudo isso fez com que eu tivesse essa sorte, essa honra, né, de poder vestir a camisa do Vasco e conquistar tanto, né. Mas é meu amigo, né, ele na subida dele, como ele sempre diz, depois que ele e Pedrinho subiram é que nós começamos a ganhar os mais importantes, não deixa de ser uma verdade. Olha o que que tá chegando aí, Luizinho, ó. Nossa, o Mundial tem que estar aqui, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, é isso aí, ó. Olha aí, que beleza. Isso é uma maravilha, rapaz. O começo daquela campanha não foi nada fácil, né, o Vasco perdeu os dois jogos, os primeiros que ele fez, depois empatou e virou a primeira fase em último do grupo. Ali você achou que tinha ido pro espaço à conquista, já? Não, porque a gente sabia do trabalho que vinha sendo realizado, quer dizer, desde 97, né, com o professor Antônio Lopes, ele organizou muito bem. Não só ele, né, acho que todo o clube, de um modo geral, né, a direção, ela preparou aquela equipe, né, depois da conquista do brasileiro, com a saída do Edmundo, do Evaí, que era um grande, principalmente o Edmundo, né, que fazia muita diferença realmente, né, você atuar ao lado dos jogadores como Ramon, Pedrinho, Juninho, Felipe, você tem Valber, quer dizer, Mauro Galvão, né, Nasa, o Divan. E de 97 pra 98 chegam jogadores pra ataque parecidos com aqueles, né, que vieram o Luizão e o Donizete pra substituir o Vair e o Edmundo. E com até uma característica mais parecida com, mais parecida com a própria Libertadores. Tem um estilo que achava muito que era Libertadores lá, que era de dar carrinha até o final e não perder viagem. A gente não estava até o final, não podia sair barato, né, nós começamos mal. Eu tive uma incerteza, porque foi no estadual, em Friburgo, eu tive aquele choque de cabeça, né, eu fiz uma cirurgia, coloquei pinos, uma placa no frontal. Quantos pontos você tem aí? Tem 60 que mais. 60 pontos? É, fiz uma plástica, né, acho que por isso que o pessoal esqueceu mais novinho. Foi grave, mas ao mesmo tempo eu consegui me recuperar rápido, em dois meses eu estava jogando, né, e disputando, no início da partida eu lembro como se fosse hoje. Contra o Cruzeiro, no jogo de volta, não sei se foi da Copa do Brasil, e aí logo um lance de cabeça. Eu falei, ah, eu vou ver se está tudo certo, aí fui lá de volta. Foi testar para o Mariano Júlio. Foi, fui disputar a bola. E essa partida foi de cabeça com cabeça, né? Foi, foi em Friburgo. No contra-ataque a gente já vencia por 3 a 0, e aí o menino, ele sentiu que não dava mais para ele, virou, mas eu não perdi a viagem, né, quer dizer. Como sempre. É, eu consegui cabecear a bola, mas eu peguei a cabeça dele também. E você quase perde a chance de jogar Libertadores, né? Exatamente. Foi um momento, assim, de incerteza, né, eu fiquei bastante preocupado, porque foram dois meses ali, né, tentando, e tinha que ter todo um cuidado, mas justamente para pôr a cabeça na bola. Então isso foi bastante preocupante, mas deu tudo certo. E como é que foi a torcida, o papel da torcida nessa reação, né? Ah, foi fundamental. É uma coisa que eu sempre falo, né, sempre converso da Libertadores, e principalmente São Januário, marcou muito, né, foi muito forte a presença do estádio para a gente, né? Então eu estava conversando isso sobre o envolvimento do atleta, né? A gente passava praticamente o dia inteiro aqui, às vezes, né? Uma coisa que marcava muito era a nossa chegada lá na Cancela. Ah, tá. Aí o ônibus, a gente saía do asfalto como se fosse no mar, o ônibus já vinha meio que navegando mesmo. Com a torcida em volta do ônibus levando. A torcida empurrando mesmo, e era uma coisa que arrepia, né, cara? Porque a gente, pô, tinha o Valber, que era mais, pô, ele dava pique dentro do... Tem o Valber? É, dentro do ônibus, já querendo, já vamos descer. Já estava no aquecimento já, né? Exatamente, foi uma coisa impressionante. Então, assim, a gente tinha certeza da vitória. Esse time, depois, ele passa pelo Cruzeiro, passa pelo Grêmio nas oitavas e nas quartas, e vai fazer a semifinal. Ganha um a zero do River Plate aqui naquele gol ali, e vai fazer a semifinal lá no Monumental de Nunes. Ali naquele gol do Juninho, você achou que, bom, agora a gente está com a mão na taça, ou ainda tinha aquele cuidado de... Não, a gente tinha um respeito, né? Mas, como eu falei, a gente tinha certeza da vitória. O River era o grande rival, né? Aquela fase ali. E o torcedor, né? Quando a gente chegou aqui pra enfrentar o Barcelona, a gente foi, cara... História abarrotada, né? É, o pessoal até achou que foi pouco, né? 2 a 0, ir pra lá com 2 a 0. Mas a gente também tinha o suporte defensivo, né? Era um time que atacava bem, muito bem, né? Mas o sistema, né? Que já começava desde o ataque, né? Com o Luizão e o Donizete, né? E aí a gente conseguia encurtar ali, né? Esses espaços ali. E a experiência que o Mauro Galvão ali atrás, entendeu? Então a gente... Se encarnou bem o espírito vascaíno, e a taça tinha que ficar com a checa. Falta o jogo de volta lá, o Vasco faz 2 a 0 aqui, encaminha a classe... Encaminha praticamente o título. Mas quando você chega lá, o clima lá é péssimo, né? Já no aeroporto foi meio tumulto, né? A gente sentiu aquela pressão, né? O pessoal lá já com flecha também, fazendo aquelas, né? Tinha uns curandeiros, aquelas coisas todas. Vuduzando, vamos dizer assim, né? Aqui é da crença deles, tá tudo certo. Só que nós tínhamos o antigo. O País Santana já desceu pronto, preparado. Acho que a gente estendeu a bandeira lá e já fez a reza dele. E aí desarmou todo mundo. Os caras ficaram comigo. O País Santana... Ele encarava mesmo, né? Ele encarava mesmo. Não tinha perdão. Não tinha aí... Todo mundo adorava ele. Tinha um respeito tremendo pelo nosso País Santana. E aí entramos, né? Fomos pro hotel, né? Foi tranquilo até aí. O dia que nós fomos pro estádio aqui, também mais problema, né? Pra gente trocar de roupa, pra fazer o aquecimento. O vestiário todo esfumaçado, botaram líquido, produtos, cardinhos, óleo. Porque o vestiário do visitante lá tinha praticamente embaixo da torcida, né? Você sentia toda a pressão. Pulando em cima. O vestiário estava super motável. Você sentia exatamente. As lajes se moveram. E aquela pressão da torcida. Mas a gente estava preparado. E aí quando fomos pro campo, já estava sacramentado. Tanto que depois o Vasco faz 2x0, né? Eles fazem a voa já no finalzinho. 1x2x0 aí ficou... Nós fizemos a conta. Tem 4. Foi só esperar passar. Nós botamos 4 na caixola dele. Agora não tem mais jeito, não. E você se destacando nesse time na base da total dedicação, né? Tanto que é o nome de o apelido de Luizinho Guerreiro. Foi o maior time que você jogou aqui? Eu joguei em grandes times aqui no Vasco, né? Quando eu cheguei... O próprio equipe do tricampeonato, ele é muito forte, né? Com o Bismarck, com o Willian, Jorge Luiz, o Alexandre Torres. O do tricampeonato do tricampeonato, ele é muito forte. Quer dizer, o Bebeto, né? A subida do Edmundo. Depois a gente... 95, 96 ali, né? Mesmo assim, o Vasco produz seus jogadores. Com o Ian, o Giambro, o Carvalho, o Valdir, o Sauber Pimentel. O Vasco mantém uma hegemonia, mesmo às vezes não conquistando o título. Ele mantém uma hegemonia, assim, de atuações, de revelações dentro desse período. Praticamente, vai até 2000, 2001, ali, que é o jogo de São Caetano, com jogadores desse grupo. Você falou do Dene. Se ele não tivesse morrido naquele acidente, qual seria o lugar do Dene no futebol mundial? Eu acho que ele estava para ser negociado para a Alemanha. Eu acho que o rumo dele indo para a Europa, né? Ele se tornaria, assim, um grande expoente, pregaria por bola de ouro, essas coisas. Você estava naquele jogo do Vasco com o Nilo de Bosco na Argentina, que o Maradona aplaudiu ele de pé, o estádio inteiro aplaudiu quando ele saiu. Negrito. Negrito. O Maradona, é que Negrito... O Maradona queria saber quem era, não conhecia. Exatamente, porque ele dá um... Você estava no estádio? Estava, foi a estreia dele. Foi o primeiro jogo nosso, da preparação. Aí saímos para dois jogos com o Nilo lá na Argentina. E o Dene, ele vem balançando os caras lá de fora, mas que o último ele dá uma balançada para o fundo, o cara vai ficar fazendo a grácia. Não, chegava, mas quem estava mais atrás, às vezes você ria da jogada, né? Realmente você estava concentrado no jogo, mas, pô... Porque era muita velocidade, entendeu? Então, você não tinha como você... Naquele momento final ali, quando o cara entra dentro da área, ele dá aquela... Para aquele lado que fosse, tu vai. Sorte tua que você era titular igual a ele, né? Na hora de treinar, na hora de treinar, era contra, né? Mas teve um dia que ele... Eu não sei se ele estava suspenso, alguma coisa. Ele estava suspenso. E eu achei que tinha um bom relacionamento. Vou treinar contra você, só que tu vai lá para o outro lado. Ele falou? É, eu poderia dar contra você. Ah, ele falou que você saiu de pé. Não, eu falei assim, eu falei, vai para o outro lado. Nem se quisesse acertar, eu não ia conseguir. Nem para dar uma pancadinha, não dava, né? Não dava, não dava. Infelizmente, ele partiu muito cedo, foi uma dor muito grande para todos nós aqui. Era normal os torcedores poderem comprar camisa número 3, número 4, número 8, número 7. Era fácil você encontrar na rebancada aqui em São Januário, no Maracanã, camisa número 5. Sim, eu não tinha. E o pessoal... A identificação é enorme com você, né? Porque às vezes aquele torcedor, na pelada dele, não, pô, eu gosto de jogar igual o... Eu sou o Luizinho. O Luizinho, pô. E você teve no meio dessas 20 conquistas uma chance muito rara para jogador do Vasco, no pós-Maracanã, que ia ser campeão aqui, né? Vai ser campeão estadual aqui dentro. Coisa que quase ninguém conseguiu ser, porque os jogos sempre são no Maracanã, as finais vão para lá. Como é que foi aquela final aqui, o Vasco campeão invicto em cima do Flamengo? Como é que foi aquela... a sensação de ser campeão dentro da própria casa? Foi maravilhosa. Porque, mais uma vez, São Januário fez a diferença nesse sentido. A torcida fez a diferença. O time realmente era muito bom, né? O time foi em 32. E o Flamengo também vinha da conquista do Brasileiro. E que a gente, na verdade, se fosse pontos corridos, nós teríamos vencido. Porque quando chega aquele octagonal ali, o Vasco foi quem mais fez pontos, né? O Botafogo em segundo. Acabou o Flamengo... Acabou o Flamengo entrando como, né? Era o último da Lido, que acabou conquistando, mas tem alguns lances, né? O Roberto fez gol ali contra o Santos lá em São Paulo, que levou no peito. O cara falou que a gente teria ido à final. Essa é uma verdade também. Agora, em 92 aqui, a gente não deixava para ninguém. Caiu aqui dentro, a gente... Tinha essa maneira de atuar, já era muito forte, né? Naquela equipe de 92. E o jogo final, ele foi bem marcante. Porque o último jogo, na verdade, já não era nem final. Porque a gente já tinha sido consagrado campeão, a equipe, né? Só que valia a invencibilidade. Aí tem uma historinha bacana, assim, né? Que o meu irmão sempre estava comigo, né? O Eduardo, né? Depois veio trabalhar aqui como fisioterapeuta. E ele tinha muita amizade com o Gotardo, né? Que estava no Flamengo na época. Estava no Flamengo. Então ele foi no vestiário do Flamengo. Só que ele ouviu para os caras, falaram assim, nós vamos quebrar isso aqui, que eles não vão ganhar. Veio essa... Chegou essa... Ah, o Flamengo veio para cá disposta, pelo menos, não deixar esse aqui para o invicto. Não, eles não vão ganhar, tira. Nós vamos ganhar o jogo de qualquer maneira. Invencibilidade eles não vão ter. E isso chegou para mim. Aí, foi bem, vou vir trazer logo para mim. Falei, opa. Você é no vestiário. No vestiário, não troca de roupa. Aí eu... Já reuni o pessoal. Jorge Luiz, Luiz Carlos Vink, Eduardo Torres, Leandro Ávila, olha só. Bismarck. Mais o pessoal da cozinha ali, né? Falei, ó. Os caras estão dizendo que a gente não sai com invencibilidade aqui, não. Batei uma pilhazinha legal. Aí já reuniu todo mundo. Aí quando subiu ali, foi um... O jogo foi pegado. Foi um a um, não foi? Foi um a um, o Edmundo fez um golaço aqui. Aí o Marcelinho Carioca empata, né? Mas o jogo foi pegado. Até o Júnior acabou sendo expulso, né? Deu a cabeçada ali na meia, quase o Travassos. Mas o jogo foi muito pegado mesmo. Assim, um jogo muito disputado. Você vê aí, praticamente valia a invencibilidade, né? E a gente conseguiu sair daqui com a taça e com a invencibilidade, né? Essa aqui é a nossa grande sala de troféus, né? Como diz nosso amigo aí, esse é o meu close, né? Por tantas conquistas, eu tive a felicidade de participar, me tornando aí o maior vencedor, né? Quer dizer, com títulos de torneios, Taça Guanabara, os títulos internacionais que o Vasco conquistou. Então, é uma satisfação muito grande, né? Poder estar aqui nessa sala aqui e ver o quanto o Vasco é glorioso, né? Por suas conquistas, né? O quanto o Vasco é importante no cenário futebol, tanto nacional como mundial. O. O Vasco é gostado, né? Obrigado.